Sobre nós vem a senhora a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Sobre nós vem a senhora a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós vem a senhora a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Mas o Senhor pousa o olhar só os que o temem, e que confiam esperando em Seu amor. Parar a morte e libertar as suas vidas, e alimentá-las quando é tempo de penúria. Sobre nós vem a senhora a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Sobre nós vem a senhora a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós vem a senhora a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Sobre nós vem a senhora a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Sobre nós vem a senhora a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Então olá para nós, fazemos uma henna a vossa graça. Então olá para nós, e deixar o fim. Sobre nós, até ouro a vontade, me deixamos a língua para nós. Sobre nós neste ano, nós esperamos. Mais para nós, as pessoas rece trading a língua, Agora por nós, nos plς, nos retiramos, Tchau, tchau.